A palavra do Eterno tudo criou, tudo foi formado e feito pelo poder da semente, da gestação da própria palavra. Nós temos em Bereshit, no capítulo 1, uma sequência de E disse Deus, Vaiomer Elohim. Quando começa, E disse Deus, Hada Luz, Vaiomer Elohim, Yerior, Vaiyerior, e houve luz. Você vê essa sequência de nove, porque o Teixa, que é o número nove, é o número de gestação. Então, Teixa, em hebraico Te, Teixa é gestação, o número da gestação, número nove, é o número da gestação. Nove meses, nasce uma criança, você vai ver nove frutos do Espírito. Quando você vê nove frutos, ou fruto do Espírito subdividido, na verdade, quando diz em Galatas, capítulo 5, que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ele está subdividido em nove partes. Isso é gestação, gestação do caráter de Cristo. Caráter, uma pessoa que tem caráter até amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, enfim, mansidão e temperança. Temos também nove dons do Espírito. Essa é a gestação, gestação do quê? Gestação da habilidade ou habilitação. Habilitação. Aqui é poder, poder de Deus. Quando você está com poder, você tem dons do Espírito se manifestando na sua vida. Don de língua, don de tradução de língua, don de profecia, don da palavra, don da ciência, don de discernimento de espírito, don da cura, don de operação de maravilhas, don da fé. Nove dons operando com uma gestação de poder sobrenatural na própria Igreja de Cristo. Você vai ver o nove muitas vezes gerando, gerando. E justamente quando você encontra esses nove e diz-se, Deus, quando já começa no versículo 3, vai, homen, elohim, hierior, haja luz, o Eterno está declarando que vem a manifestação da luz. No versículo 6, vai, homen, elohim, hieri, raquia, betor, hamaim. E disse, Deus, há afirmamento no meio das águas. Vai, homen, elohim, kivavu, hamaim, mitachad, hachamaim. E disse, Deus, juntem-se as águas debaixo do céu. São nove. Contem isso. Em sequência, ali em Bereshit, no livro de Gênesis, são nove e disse, vai, homen. Vai, homen. Vai, homen. Como se escreve, vai, homen. Vai, homen. Vai, homen. É isso. Vai, homen. Elohim, tem um álif no meio. Vai, homen. Vai, homen. Significa, e, disse. Esse, e, disse. Vai, homen. Vou tirar aqui rapidinho. E, ó, tem um ponto deição para o vai, homen. E, disse. E, disse. Nove vezes. E, disse. Ele cria tudo, gente. Isso é maravilhoso. Olha o que diz Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Olha o que diz claramente. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. A invisibilidade da sobrenaturalidade tem matéria-prima para gerar qualquer coisa. Pense em algo que não existe. Deus tem a matéria-prima na sobrenaturalidade. Porque a sobrenaturalidade está o imensurável, é algo que não se pode medir, é algo invisível, é algo que não se pode ver, é algo que não pode, é intangível, é algo que não pode se tocar, é algo que não pode ser regido pelo tempo, é atemporal. Isso é a ação sobrenatural do eterno. E nele estão todas as ações sobrenaturais para gerar e criar do invisível algo que se torna invisível. Qualquer coisa que é visível, por exemplo, essa caneta é visível, é tangível, tem uma dimensão física. Agora, qualquer coisa que é visível foi gerada com matéria-prima da invisibilidade, algo que não existia, algo que era invisível, porém, na essência sobrenatural já existia. Gente do céu, quem tem o poder para trazer do que não existe no mundo físico, mas da invisibilidade, ou seja, trazer da sobrenaturalidade para esse mundo físico é o poder da palavra do eterno. Tanta gente que perde tempo com tanta baboseira e não se dedica ao poder da palavra. A palavra é uma semente que vai gerar uma gestação, uma gestação sobrenatural. Por isso, de manhã, de noite, meditamos na palavra, nos alimentamos da palavra. Por quê? Porque a palavra quer gerar algo novo na sua vida. Se você está desejando, se você quer algo sobrenatural, se você quer um milagre, se você precisa de uma cura, se você precisa de algo físico, se você precisa de conversão de um familiar, se você precisa ter de coisas materiais, se você precisa de recursos para fazer qualquer obra, você vai ter que mergulhar no poder sobrenatural da palavra e a palavra na sua vida virá da ação sobrenatural, do invisível e virá até você. Você vai ser o canal para declarar, para profetizar. Cuidado com aquilo que você fala, porque há palavras de maldição que vão gerar maldição e há palavras de bênção sobrenaturais, coisas gloriosas que virão na sua vida, na sua casa, no seu casamento, para os seus filhos, para as suas finanças, para as suas gerações. Palavras geradas da sobrenaturalidade de Deus. Meu Deus, eu me emociono porque como nós precisamos ter autoridade na palavra para gerar. O eterno criou tudo pela palavra e isso gerou. Essa semente está procurando uma terra, um útero, para começar uma gestação. Há coisas que estão prontas com códigos sobrenaturais para vir para a sua casa, receba isso. Se você recebe, glorifique, diga eu quero e comece a procurar na palavra a essência sobrenatural para engravidar sobrenaturalmente, para estar numa gestação e declarar isso, declarar versos bíblicos, textos bíblicos, onde você alcançará a glória da criação, daquilo que não existe e pela fé virá a existir. Por isso que a palavra vai gerar fé e essa fé com certeza te levará a uma caminhada de justiça onde você terá resultados sobrenatural. E você precisa entender isso, por quê? Porque Deus quer fazer e gerar em você coisas maravilhosas. Todo dia nós estamos estudando, preste atenção, todo dia nós estamos estudando, estamos tendo uma hora de estudo gratuitamente porque é uma live e eu faço essa live em outro canal, canal Nathanael Solis Pregações. Clique lá, Nathanael Solis Pregações. Todo dia de segunda a sexta, às 22 horas, você pode estar conosco, você pode fazer perguntas, você pode estar nessa live, eu me comprometo a estar saudando você e respondendo e eu vejo como tem gente sedenta do poder da palavra, como tem gente almejando coisas sobrenaturais e como hoje em dia estão iludindo o povo com qualquer tipo de pregação. Mersh, estão fazendo, como se diz, stand-up essa palavra, stand-up, ia falar Mersh, stand-up nas igrejas, estão pregando nos púlpidos pensamento positivista, humanista, iluminista, tanta coisa egocêntrica, hedonista e não está se pregando o poder da palavra de Deus, não está se jogando a semente para que ela possa germinar. E o que vemos hoje em dia? Uma igreja raquítica. Não esqueça isso, sempre falo, a palavra, vou ter que apagar aqui rapidinho, a palavra, olha só, a palavra, a palavra, palavra, sempre explico isso, gera fé, certo? A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé gera que quando você vive pela fé, você vira justo, o justo vive pela fé, isso te leva à justiça e a justiça te dá a sobrenaturalidade do reino. Sempre explico isso aqui, o reino, a palavra gera fé, fé torna você um justo, você anda agora na justiça, o justo vive pela fé e esse justo na justiça tem acesso ao reino. A palavra te leva à essência da sobrenaturalidade do reino, das coisas que você não vê, e aí começa a busca verdadeira do reino de Deus e a sua justiça, reino de justiça não justa, juntas. E esse justo que vive pela fé começa a ter essa sobrenaturalidade do nove que é a gestação e começa um processo de gestação sobrenatural. Há muitas coisas que eu poderia falar do nove aqui, porém nós precisamos hoje em dia entender que o eterno está aguardando enviar essa semente para gerar em nós algo glorioso e como tem gente, repito, como tem gente faminta, faminta e sedenta de justiça. E por isso que nas bem-aventuradas aparece quem tem bem-aventuradas, quem tem fome e sede, fome e sede de justiça. Não é qualquer justiça para se vingar, não, é justiça do reino para se tornar justo e viver da fé que é oriunda da palavra. Ou seja, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela tem fome e sede da palavra de Deus, porque a palavra é alimento e a palavra também é água que sacia a nossa sede, só que é uma dimensão totalmente sobrenatural e espiritual. Então creiam nisso, creiam nisso, creiam que Deus quer fazer milagres. Nós estamos num lema sobrenatural até dezembro. Estamos fazendo te chuvar todos os meses, no início de cada semana, você pode acompanhar isso com a gente. E estamos declarando que haverá uma virada sobrenatural até dezembro. E você faz parte disso, toma posse daquilo que o eterno vai gerar e vai multiplicar, porque gestação é multiplicação. Isso vai fazer coisas maravilhosas. Venha também estudar conosco, universidadedoreino.com. Clica lá na descrição do vídeo, universidadedoreino.com e você vai encontrar um mar de coisas sobrenaturais na sua vida. Te aguardamos na live todo dia no canal. Natanel Solis Pregações. Um abraço e um beijo no seu coração.